E aí pessoal, no vídeo de hoje, os personagens da Inocente Zero de Meshul vão reagir ao Mesh. É isso, fique com o vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO PRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 E aí pessoal, beleza? Eu tô aqui no fim do vídeo pra agradecer a vocês por ter assistido até aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreva no canal. E se você tiver alguma sugestão de react, deixa aí nos comentários porque eu vou estar lendo todos eles. Bom, é isso. Até o próximo vídeo. Valeu!